Ai, Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tome conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva São João, viva o milho verde Viva São João, viva o brilho verde Viva São João, das matas de Oxóssia Viva São João Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Noite tão fria de junho Xangô Canto tanto, canto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino As estrelas desse mundo Xangô Ai, São João, Xangô, menino Viva São João, viva a refazenda Viva São João, viva a dominguinhos Viva São João, viva qualquer coisa Viva São João, calcã da Caíme Viva São João, passar o proibido Viva São João Viva São João Viva São João, viva São João Viva São João